E ele falava de ver a televisão onde, quando e como se quiser. E eu achava que era o futuro. Mas é aquelas coisas que nós ouvimos e pensamos vai acontecer daqui a muito tempo, então quer dizer, isto é uma ideia, mas depois na prática como é que isto vai ser possível? A televisão em Portugal ainda tem o poder de chegar ao maior número de pessoas naquele minuto e naquele momento. Não morreu a imprensa, não morreu a rádio, não morreu a televisão. Mudou tudo e continua a mudar, mas é um mudar que é intrínseco. São indústrias que têm que ter receita associada. Não é fazer para o bono. Por que é que eu acho que o digital, que era uma das primeiras alternativas à imprensa, não está a conseguir ter as receitas em nenhum grupo português? Não é só no meu. Porquê? Porque há gigantes internacionais. Há uma oferta muito maior, porque nós temos o poder da escolha. Não acho que seja um duelo de titãs com a televisão. Para mim, a televisão que é feita em Portugal toda tem muita qualidade. Tem tanta, tanta, tanta oferta que eu não sei o que é que eu escolho. As audiências servem para haver publicidade, para haver receitas, para a indústria gerar dinheiro e para pagar postos de trabalho, etc. O canal é influenciado pela necessidade da audiência, obviamente. Nunca se comunicou tanto como hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto